A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, quero desculpar, o senhor sim. Poderia, poderia o cavaleiro obsequiar com uma gentil vida este velho homem, enfim, mas que já foi? Um jovem deus, oh, acredite-me Amado pelo mundo e pela bela Afrodite Cuja face serenava Ao ouvir-me cantar Luas Sete luas Cor de fogo Sobre o mar Quando eu era O favorito Do sultão De Zanzibari Das princesas Das bacantes Das videntes Dos profetas Que juravam Que eu viria Ter o mundo A meus pés Foi assim Caminhando Sobre as águas Que eu cruzei Os sete mares E as sereias Me contaram Os segredos Dessa canção Que limpava As mágoas Todas Deste mundo E quem cantava O sultão De Zanzibari É muita bondade sua, caro amigo Nem toda a gente é tão compreensiva como o senhor Agradeço-lhe imenso Sem gelo, por favor Sem gelo Se me permite É curioso Mas as As suas feições muito me recordam A do meu Querido e distinto amigo Sim O sultão De Zanzibari Ó, sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.